E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma música nova, espero que vocês gostem. Vamos lá. 3, 4... A saudade bateu na porta Que bom te encontrar O nosso amor é forte O seu perfume ainda está no mar Mesmo tão distante Sinto bem por tu passar Mas eu conto as rodas pra poder te encontrar Quero adormecer De acordar com você Do nosso paraíso Feito só pra mim e pra você Quero adormecer Me acordar com você No nosso paraíso Vendo só pra mim e pra você Me acordar com você Me acordar com você Do nosso paraíso Feito só pra mim e pra você Quero adormecer Quero adormecer Quero adormecer Quero adormecer Quero adormecer Muito obrigado!